Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se a minha vida... Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Me liberar, me libertar, se move as águas. Shabbat, man. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.